O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Foi velado na manhã desta terça-feira, 4 de julho, o jovem Felipe Pras, de 25 anos, morto após ser atingido com três tiros por um criminoso no mercado da propriedade da família em Tapes. O caso aconteceu na Rua Madri, no Balneário Rebelo. Segundo relatos, o criminoso aguardava o estabelecimento ser aberto. O jovem ao abrir o mercado foi atingido com três tiros e não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Seu pai, Milton Moura Pras, também foi atingido com dois tiros. A vítima segue internado no Hospital Cristo Redentor, na capital. O suspeito de cometer o crime, Giliard de Ávila da Silveira, segue foragido e está sendo procurado pela polícia.